Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje esta solenidade de todos os santos, na verdade a solenidade ela é celebrada dia 1º de novembro, como nós sabemos, mas aqui no Brasil, por determinação da CNBB e aprovação da Santa Sé, essa solenidade ela pula para o domingo próximo ao dia 1º, claro que se acontecer de cair, o dia 1º cair no domingo, então está tudo normal, mas hoje celebramos o dia do Senhor, essa festa no céu, nós começamos já ao mês de novembro, nesta meditação, nesse mergulho nos novíssimos, os novíssimos são as últimas realidades do homem aqui na terra, dos novíssimos se trata céu, inferno, purgatório, juízo final, nós já meditamos sobre a igreja padecente, que foi no dia 2, dia de finados, dia dos fiéis defuntos, e hoje nós meditamos na igreja triunfante, o céu, como foi bem descrito aqui, por São João, na primeira leitura, o que ele viu, ele diz vinha uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas, e traziam palmas na mão, todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro, ou seja, o que São João contempla, é esta realidade, a realidade que um dia todos nós, se Deus quiser estaremos lá, essa realidade do céu, que já procuramos viver aqui, na terra, e porquê eu digo procuramos viver? Porque essa é a nossa vocação, o nosso chamado meus irmãos e irmãs, não é outro, a não ser a santidade, quando você foi batizado, quando nós fomos batizados, foi nos dada esta a graça, a graça de sermos santos, o problema, o grande problema que nós temos, e nos ajuda muito a entender esse problema, o salmo de hoje, é que não nos atinamos a isso, ou não damos crédito, achamos que a santidade é para uns privilegiados, é para aqueles, os bem dotados, aqueles que são para eles, foi para Francisco, foi para Santo Antônio, Santo Afonso de Ligório, foi São Pedro, São Paulo, tudo mais, mas não é para mim, eu? não, uma coisa é saber, eu não sou santo, isso é uma verdade aqui, começar pelo padre, não sou santo, a outra coisa é saber o chamado que eu tenho, que é para a santidade, você não nasceu cristão, mas você se tornou cristão, pela graça do batismo, e nessa graça do batismo, foi te dada, foi nos dada, essa possibilidade de ser santo, que não é construída, simplesmente pelas minhas capacidades, porque capacidade eu não tenho, de ser santo, não tenho, nem mesmo os santos aqui do altar, eles tinham essa certeza, e era algo neles, muito claro, porque o caminho de santidade também é um caminho de autoconhecimento, e eles sabiam, eu não sou santo, não é que Francisco, Antônio, Santo Afonso, Ligório, quando ainda estavam aqui, estavam andando dizendo, eu sou o santo, viu? Não, mas totalmente o contrário, eles se achavam as piores pessoas do mundo, os mais pecadores, São Francisco, em uma das suas orações, ele vai dizer, quem és tu, e quem sou eu? Quem és tu, ó Deus, e quem sou eu? E nessa oração, nessa indagação que ele fazia, e a Deus ele já dava uma resposta, quem és tu? Altíssimo, Deus, onipotente, glorioso, bendito, adorado, é isso que ele é, e muito mais, e quando ele se perguntava, quem sou eu? Ele também dava uma resposta, um miserável pecador, um verme inútil, desprezível, era assim que ele se via, mas ele não ficava nessa situação, e nenhum santo da igreja, você vai ver, que ele ficava inerte ali, ah, eu sou ruim, eu sou um pecador, não tem mais jeito para mim, não é assim, ele se reconhecia pecador, se reconhecia a criatura mais desprezível, mas os seus olhos, não estavam fixados, nesse desprezo, seus olhos estavam fixados, em Deus, porque é Ele, o único, que é santo, e que pode me conduzir a santidade. Quando digo que esse é o problema que encontramos, porque a gente não dá crédito, não só porque nos achamos pecadores, mas porque nos achamos que é uma, algo impossível para nós, é impossível no momento em que eu penso que vai ter que ser pelas minhas próprias forças, aí realmente é impossível, mas quando eu me abandono, porque o santo é esse, é um abandonado, um abandonado nas mãos de Deus. O santo é aquele que confiou e confia sempre a sua vida, nas mãos de Deus, é Ele que me conduz. O santo é aquele que reconhece o Senhor, como o centurião que disse, e a gente até repete aqui na missa, Senhor, não sou digno de que você entre na minha casa. O santo é aquele que disse, Senhor, não sou digno nem de entrar na tua. Eu não mereço entrar na tua, nas tuas moradas, e se vou é pela tua imensa misericórdia, é pelo grande amor que tu tens por mim. E é por isso que eu vou, é por isso que vem a certeza da santidade, porque é tu que me atrai. O salmista hoje, ele lança a geração que procura o Senhor. Infelizmente nós estamos num tempo, numa geração que não procura o Senhor. E até no nosso meio, cristão católico, uma geração que não procura o Senhor. Isso dói. E não procura, talvez porque não entenda. E não procura, e essa é uma realidade, não procura por uma situação, causada pelo próprio pecado, que se chama preguiça. Aqui, o salmista diz, quem subirá até o monte do Senhor? É uma subida. Mas a gente tem preguiça de subir no monte. Não, dá trabalho demais. Não, está muito calor. Eu vou quando estiver de noite, ah não, de noite está muito frio, não vou subir não. Né? Quem subirá até o monte do Senhor? Quem tomará essa iniciativa de ir ao seu encontro? Porque a subida, uma subida exige, é exigente. Como o próprio Jesus diz no Evangelho, quando perguntam a ele, Senhor, são poucos que se salvam? O que é que ele diz? Não diz nem que é pouco, nem que é muito. Diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, exige um esforço da nossa parte, um querer. Eu quero subir esse monte. E para isso eu tenho que deixar de lado, essa terrível situação que se chama preguiça espiritual. A tibieza, ou assídia. Almas tíbias, preguiçosas. Essas nunca, realmente nunca vão subir o monte. Porque essas estão paradas, com mãos impuras, com um coração que não é inocente. Com a mente que só se dirige para o crime. E o maior crime que ela comete é a preguiça. Ser preguiçosa. Subir o monte, como muitos santos também, principalmente São João da Cruz. Mostra que a subida do monte, é um encontro pessoal com Deus. É ir ao encontro de Deus. O santo é isso, a santidade é isso. É uma disposição de ir ao encontro. Ao encontro de Deus. Que é exigente. Então, quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Porque todos nós queremos. Se perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Só poucos. O resto ali não quer não. Vocês não querem não. Eu quero. Deve ser algo que causa em nós. Se não, é um desejo ardente, Senhor. Eu quero habitar em tua santa habitação. Estar contigo. Que essa pergunta venha ao lado de outra. Quem quer ser santo? Eu me lembro na segunda visita do Papa, de São João Paulo II, quando ele veio aqui. Na sua milia, ele dizia, o Brasil precisa de santos. Porque não tinha nenhum. E olha que era a maior nação católica. Não tinha um santo. Agora sim, está começando. Apareceu Santa Paulina, São Freigalvão, Santa Dulce dos Pobres. Aqui a Beata... Como é o nome dela? Benigna. Não é um nome tão fácil, meu Deus. Eu achando que era Melina, ou alguma coisa assim. Benigna, Beata Benigna. Mostrando o quê? Santidade não tem idade. Santidade não tem idade. Pode ser até de um bebê a um ancião. Não tem idade. Você é chamado a ser santo. Esse questionamento, ou essa exortação do Papa, para nós, ainda continua valendo. O Brasil precisa de santos. A sua casa precisa de santos. A sua casa até precisa que você seja santo. Independente se vão criticar, se vão até perseguir por causa dele. Olha aí, só quer ser santo. Quero mesmo, diga. Eu quero. Não sou, não sou santo. Mas eu quero. Uma coisa é o estado como se encontra no momento. Outra coisa é o querer, o desejo, que é importante. Eu quero ser santo. Por que eu quero ser santo? Só para ficar num altar? Não. Eu quero ser santo, porque só os santos verão a face de Deus. E eu quero ver a face de Deus. Eu quero ser santo, porque somente os santos vão contemplar, vão cantar, como cantaram aqui, no livro do Apocalipse. Diante do Cordeiro. Somente os santos. E eu quero estar ali. Porque meus irmãos e minhas irmãs. Se nós não estivermos ali. Nós vamos estar em outro canto pior. Ou melhor, num canto pior. Então, deve arder no nosso coração, esse desejo. Eu quero ser santo. E eu conto com a intercessão deles para isso. Porque eles estão continuamente diante do trono de Deus, intercedendo por nós. Tanto se você tem o seu santo de devoção. Mas também os outros que você nem conhece. E não tem devoção. Eles estão intercedendo por você. É a comunhão dos santos. Se eu vou professar daqui a pouco. Eu creio. Na comunhão dos santos. Eu creio na vida eterna. Está tudo aqui. Está embasado aqui. Meu chamado, nosso chamado é a santidade. Não é outro. Se meu chamado aqui na terra. Posso ser um professor, um engenheiro, um médico, um faxineiro, um gari, qualquer coisa. Mas é ali também que eu vou viver a minha santidade. A santidade entra num estado até ontológico. É eu assumir. Isso aqui sou eu. E eu conto com a graça. Com a ajuda da graça. O batismo. Como diz aqui São João na carta. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. De sermos chamados filhos de Deus. E nós os somos. Somos filhos de Deus pela graça do batismo. O batismo nos deu. O batismo realmente nos colocou nesta graça. De sermos filhos no Filho. E com essa graça vem todos os dias. Todo santo dia o Senhor derrama sobre nós. Aquilo que chamamos de graça santificante. Que é aquela graça que vai me ajudar. Naquele dia. A fazer sempre e cada vez mais a vontade de Deus. É para aquele dia. Para hoje. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Canta outro salmo. Alegremos-nos e nele exultemos. É hoje. Esse salmo é mais cantado no domingo. E na Páscoa. Mas hoje. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O que eu tenho para viver é o hoje. Se pela graça de Deus viveremos amanhã. Amanhã também cantaremos a mesma coisa. Como diz Santa Teresinha. Senhor para te amar. Eu só tenho hoje. Então vivamos este dia. Subamos este monte. Mas eu tenho tantas falhas. Eu tenho tantos pecados. Tantas situações. Eu sou realmente esse verme inútil. Desprezível. Na subida deste monte. Aí o Senhor vai. Purificando o nosso coração. A nossa vida. Porque nós temos um caminho. Que é um assese. A assese. É justamente o meu esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É a assese. A mística. É a ação de Deus em mim. Assese e mística. São essas duas coisas. Que a teologia nos apresenta. Para a nossa caminhada. A mística é a ação da graça em mim. É Deus me ajudando. É Deus me tomando pela mão. Dizendo levanta vai e continua. Quando a gente cai. E como? Como isso é concretamente na nossa vida? Nos sacramentos. A vida do santo. Ela consiste. A vida de uma vida. Uma vida de santidade. Se eu quero realmente ter mãos puras. Um coração inocente. Não dirigir mais minha mente para o crime. O que eu tenho que fazer? Uma vida de oração. O santo. Ele é um orante. A oração nos conduz a santidade também. Uma vida de oração. Tem um tempo para Deus. Se eu vou passar a eternidade com Ele. Eu tenho que passar pelo menos um tempo aqui com Ele também. Nessas situações da vida. Eu dedico um espaço. Um horário. Um tempo de estar com Ele. De meditar a Sua Palavra. Conhecê-Lo. Conhecer o que Jesus. Como Ele age. O que Ele pensa. Como Ele faz. Para poder cada vez mais me configurar a Ele. Como disse São Paulo. Não vos conformeis com este mundo. Mas configurai-vos a Cristo. Tomai a figura de Cristo na sua vida. Vida de oração. Vida na palavra. A vida sacramental. Quando caio. Quando peco. Buscar reconciliação. É o caminho dos santos. E a comunhão. Estar com Ele. Aquele que me ama. Será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a Ele. Na Eucaristia. Sabe o amor de Deus por nós. Bem concreto. Em cada Eucaristia. Por isso até o modo como eu participo da Eucaristia. Conta. Como eu me preparo para este momento. Conta. Como eu me visto para este momento. Também conta. Porque eu vou me encontrar com aquele que eu amo. O santo e a santa. Ele não tem outra coisa. A não ser amar a Deus. E amando a Deus. Ele vai consequentemente amar o outro. O caminho do santo. É um caminho de bem-aventuranças. É o caminho das bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Como Jesus coloca aqui. E que muitas vezes. É lida de uma forma errada. Porque é lida de uma forma muito sociológica. E não tem nada a ver. Infelizmente. Não tem nada a ver. É apresentada de uma forma muito imanente. Muito de uma justiça social. E etc. E vai te desvirtuando todo o Evangelho. Nos leva a fazer uma justiça social. Mas ela não é o centro. Os que tem fome e sede de justiça. E porque eu tenho fome e sede de justiça. Eu não posso ver aquele meu irmão que está passando fome. Que é injustiçado e ficar de braços cruzados. Mas porque um amor me condiciona. Que é o amor a Deus. Me lança a ir ao encontro desse irmão. E a fazer qualquer coisa. Fazer alguma coisa. Alguma coisa. Sobre o ponto de vista de Deus. E não sobre o ponto de vista dos homens. Diminuíram muito esse texto do Evangelho. Com essa leitura muito assistencialista. E não é. A gente pega por exemplo. A vida de Santa Teresa de Calcutá. Ou. Da nossa Santa Irmã Dulce. Elas não faziam assistencialismo. Elas iam ao encontro daqueles. Dos últimos. Porque viam neles. Quem? O próprio Cristo. E por isso. Isso foi contado como grau de santidade. Na vida delas. Elas viam naquelas pessoas. O próprio Jesus disse. Eu tive fome. E me deste de comer. Eu estava nu. E me vestiste. Quando Santa Teresa de Calcutá. A Madre Teresa está ali. Ela está indo. Vai fazendo. Né. A sua vida normal. De religiosa. Está ali. Numa estação. Lá na Índia. E ela olha. Tem um mendigo. Quase morrendo. No chão. O povo passando. Por cima. Para lá e para cá. Ninguém dando atenção para ele. E ela escuta daquele mendigo. Jesus falando através dele. Tenho sede. Aquilo foi um divisor de águas. Na vida dela. Ela foi. Pegou o mendigo. Cuidou do mendigo. E ali. Começou. Toda essa. Vamos dizer assim. A aventura. Com Jesus. Que teve sofrimentos. Que teve momentos mesmo. De aridez. De tudo. Tudo. Como a purificação também. O santo é aquele que é purificado por Deus. Esses dias. Né. Que eu estava de férias. Assisti o filme da irmã Duz. E aí. Tem um determinado momento lá. Em que a. A. A sua. Priora. Né. A madre geral. Chega para ela. E diz. Olha. Ou você fica no convento. E faz tudo o que o convento. Está mandando você fazer. Ou é melhor que você pede a viga secular. Foi. Bim. Né. Que você pare de sair. De ficar ajudando os pobres. Você tem que viver a sua vida aqui dentro. No convento. Quem assiste. Olha a primeira vez. Pensando. Nossa. Que madre chato. Né. A mulher tão santa. Ajudando os pobres. E essa outra aí. Atrapalhando. Vai ver que é inveja. Né. E ali estava também. A pessoa de Dom Eugênio Sales. Que vem daquela situação. Segura assim na madre. Calma. Deixa eu falar aqui. Diz. Irmã. É o seguinte. Você agora vai viver. Como uma exclausurada. Vai continuar a sua vida. Como freira. Como irmã. Como religiosa. Mas fora do convento. Mas isso vai ter um custo. Porque as outras irmãs vão ter que sair. E você vai ter que ficar sozinha aqui no convento. E ela. Está certo. Tudo bem. E ela passou um tempo sozinha no convento. Fazendo tudo. Limpando o convento. E ainda cuidando dos pobres. Tudo sozinha. As outras irmãs saíram chorando. Porque gostavam muito dela. E assistindo aquele filme. Vendo. Meu Deus. Que obra de purificação. Me lembrei de outros santos. Que também passaram por situações semelhantes. O próprio Padre Pio. Que ficou impedido de celebrar a missa para o povo. Aquilo que ele mais gostava. E que veio uma determinação da Santa Céu. Você vai ficar celebrando a missa sozinho. Na capela do convento. Lá dentro. Você também não vai poder mais. Ouvir confissões. E ele aceitou tudo aquilo. Num silêncio doloroso. Mas que seja feita a vontade de Deus. Uma purificação também na sua alma. Na sua vida. A vida dos santos não foi uma vida fácil. E não é. Nós que somos chamados a santidade. Nós. Fique certo. Não é fácil. E vocês sabem. Não é fácil. A vida de um cristão não é fácil. Jesus não nos chamou para uma vida fácil. Ele não nos prometeu um mar de rosas. Tudo que ele prometeu foi o céu. Mas com tribulações. Está no pacote. Com tribulações. Mas essas tribulações. Eu dou sentido a ela. Como a purificação da minha alma. Da minha vida. Para tirar essa minha mente. Que sempre tende para o crime. Essas minhas mãos que são tão impuras. Esse meu coração. Que não tem nada de inocente. Então eu vou ofertando aí. Para que Deus faça. Faça a obra. Então meus irmãos. Em contrapartida a tudo isso. Uma coisa bem atual. Termina o mês de outubro. E o diabo. Ele. Justamente para nos desviar. Do caminho da santidade. Ele está fazendo de tudo. Para que a gente se perca. E vai atingindo justamente os inocentes. As crianças. Começa. Já passou. Mas é sempre bom alertar. Essa festa do Halloween. Que teve. Interessante isso. O que se propõe. Mostrando como algo inocente. Você se vestir de diabo. Você se vestir de bruxo. Você se vestir de feiticeiro. De ogro. De tudo que. Que denigre. Que despersonaliza o homem. E vamos achar que é tudo bom. Mas não percebe o mal que está ali. E é bem próximo. A festa de todos os santos. Tudo para mostrar. Você não precisa ser santo. Seja o que você quiser. Infelizmente muitos vão deixando os seus filhos. Educando colégios. Escolas. Infelizmente também escolas católicas. Que vão permitindo isso. Mas outras escolas católicas. Que dão também uma resposta. Que promove com seus filhos. Com os alunos. A fazerem nessa festa. O contrário. Se vestirem de santos. Colocar a veste de santo. De Santa Terezinha. De São Francisco. De São João Paulo II. Os santos que já estão bem próximos. E é bonito ver. Porque já vai dando as crianças. Um. Colocando para elas a oportunidade. De desejar a santidade. E aquilo. A santidade. Não tem idade. Temos exemplos da Beata Benigna. Temos exemplos de São João Paulo II. Muito idoso. E tantos outros. Do Beato Carlos Acudes. Um jovem. É uma graça. É uma alegria. Meus irmãos. E minhas irmãs. Então contemos hoje. Com a intercessão deles. Para que possamos também nós. Subirmos o monte. Com. As mãos puras. O coração inocente. E a nossa mente. Não mais se dirigindo. Para o crime. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.